Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição Ontem eu postei um vídeo aqui falando sobre franquias que a EA Games matou, cara E hoje, continuando aquele vídeo, eu quero fazer um sobre os que a Konami matou A gente sabe que a Konami basicamente já saiu do grande mercado de jogos mesmo De a produção de jogos AAA, até mesmo Kojima, o grande Kojima saiu da Konami Então agora ela tá focando mais em jogos mobile, em jogos de máquina patinco lá no Japão Que são aqueles jogos de aposta e tal E também um pouquinho em uma franquia aí que ela ainda continua fazendo jogos anualmente Mas vamos falar de jogos que ela já matou ou tá matando, beleza? Enfim, já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias Deixa o like pra ajudar e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação Além de, após acabar esse vídeo, vai assistir lá também o das franquias que a EA Games matou, tá certo? Sem mais delongas, bora lá! Vamos começar pela mais recente, né? A gente sabe que a Konami literalmente terminou de matar a franquia Silent Hill, cara Até porque, depois da confusão que teve com Kojima A grande volta, possível volta de Silent Hill foi cancelada E agora o jogo foi literalmente pro limbo Silent Hill fez muito sucesso, principalmente no Playstation 1 e Playstation 2 O primeiro jogo saiu no Play 1 e sendo um sucesso estrondoso E um dos pais do survival horror nos videogames E aí no Playstation 2 tivemos Silent Hill 2, 3, 4, o Shattered Memories Que são jogos excelentes Só que a partir da geração do Play 3 e Xbox 360 Silent Hill começou a cair um pouco no conceito da galera Com lançamentos não tão bons assim São bons, mas nem um pouco geniais como eram os antigos Que são os lentes do Silent Hill 5, o Homecoming Até o Silent Hill 6, que é o Silent Hill Downpour Fora os remasters bem meia boca que a Konami fez Como na coletânea do Silent Hill 2 e 3 juntos Que ficaram mais feios com a sua versão original Depois de tudo isso, a série ficou meio dormente Nunca mais tivemos novidades sobre ela Até que na nova geração tivemos um anúncio durante o E3 Numa conferência da Sony Que teve lá uma demo que o Kojima Kojima Productions disponibilizou na PSN De um jogo chamado PT, Playable Teaser Quando a galera jogava essa demo, eles descobriam no final Que era um teaser realmente para o Silent Hill Sim, agora com um S no final Que seria produzido por Hideo Kojima Guilhermo Del Toro E com o protagonista sendo o ator Norman Reedus O Daryl de The Walking Dead Isso explodiu a internet, todo mundo ficou fanático Até porque essa demo era muito assustadora Muito bem feita E todo mundo falou Pô, Silent Hill voltou com força total Teremos um jogo incrível Só que aconteceu, a Konami tretou com o Kojima E acabou cancelando todo o projeto Jogou Silent Hill no lixo Até tirou a demo do PT do ar Tanto que tem console que tem a demo hoje em dia ainda Que tá sendo vendido por muita grana E nunca mais ouvimos falar de Silent Hill de novo Parece que realmente a franquia foi pro limbo E a Konami deixou ela de lado Matou de vez E continuando nessa treta com o Kojima Isso também ocasionou na Basicamente podemos dizer Pós-mortem né Já De outra franquia importante da Konami Que é a segue Metal Gear Eles lançaram nessa geração Metal Gear Solar 5 Junto com o Kojima Mas logo após o lançamento E o próprio sucesso do jogo A Konami tretou com o Kojima Que fez com que ele saísse da Konami Cancelando o Silent Hills E também deixando Metal Gear Orphan Afinal Kojima é o grande pai de Metal Gear Foi ele que fez aí junto com sua equipe Todos os jogos da saga E só pra bater em defunto Olha só as ideias da Konami Ela pegou e lançou um outro Metal Gear Nessa geração Chamado Metal Gear Survive Que não tem nenhuma participação do Kojima E nem sequer uma continuação pra nada É um jogo de sobrevivência Com zumbis cara Super viajado E super zoado Um jogo muito medíocre Só usando o nome da franquia mesmo Pra tirar uns trocados Tanto que é considerado um dos piores jogos Dessa geração Então depois de tudo isso Basicamente o Metal Gear está morto cara Está sem seu pai, seu criador O grande responsável Por fazer a franquia ser tão incrível E ainda lança uma coisa dessa Como eu disse Batendo em defunto Tá ligado? Metal Gear Survive é uma porrada É uma desonra A série Metal Gear Então numa tacada só Com a treta do Kojima A Konami deixou de lado Esqueceu Matou franquias Como Silent Hill E Metal Gear Macedão Por que toda essa treta? Bom Parte da treta Ninguém sabe qual realmente é a treta Mas parte dela Porque a Konami acha que Os jogos de hoje em dia Triple A Estão muito caros Para gerar um retorno Não tão expressivo Eles estavam conseguindo Fazer muito mais grana Com jogos mobile Por exemplo Que custam bem menos Para serem feitos E geram um retorno absurdo Fora as máquinas de patínco Lá no Japão De apostas Que são jogadas Para caramba Então com todo o trampo Que teve por trás Do Metal Gear Solid V Custando tanta grana E tendo um retorno positivo Mas não tão positivo Quanto a Konami esperava Ela queria que o jogo Sei lá Vende-se mais que GTA V Fora outras tretas internas Desentendimentos Aí nós tivemos a morte De Silent Hill E de Metal Gear Infelizmente Outra franquia Que a Konami já havia mostrado Ter matado E depois de toda essa treta Mostrou que realmente Só está se importando agora Em relançar Versões Dos seus jogos clássicos E versões de celular Duvido que eles vão fazer Um novo dessa franquia Tão cedo É a franquia Castlevania Que foi sucesso absoluto Desde o Nintendinho Até a época do Playstation 1 Ficando um pouco mais fraca No Play 2 E renascendo das cinzas Na época do Play 3 Com Castlevania Lords of Shadow Que foi muito bem aclamado E o Lords of Shadow 2 Que não foi tão bem aclamado assim E após o Lords of Shadow 2 A Konami esqueceu Falou esquece Deu muito trampo Deu muita grana Pra fazer E não deu tanto resultado Não queremos mais saber De Castlevania De novo Só saber De dar um remazel lançado Em um jogo antigo Aí Um esporte pra celular E olha lá E ainda mais Considerando o que aconteceu Com Silent Hill e Metal Gear E considerando Que a Konami não quer Ficar gastando em jogo Triple A Eu acho que a gente pode Dar uma boa esquecida Em Castlevania Durante um bom tempo Se já não podemos considerar Que a Konami matou Ela de vez Foda não Uma série tão foda Tão conhecida Com um universo tão rico Personagens tão incríveis Ser descartada Desse jeito Realmente É de doer o coração Outra franquia Que pra mim A Konami terminou De matar Com o último lançamento Dela Foi Bomberman Bomberman Também fez grande sucesso No passado E ficou um tempo Aí meio que esquecido E voltou agora Com o Super Bomberman R Que saiu primeiro Como exclusivo de Switch E agora já tem versões Pros outros consoles E pro PC E o jogo também Foi massacrado Cara É um joguinho Bem minha boca É um Bomberman É Dá pra brincar Dá Mas não tem nada De inovador Tem muitas coisas Que parecem ter sido Feitas na coxa Na pressa E não tem O carisma Dos jogos antigos Então ficou bem A creme das expectativas Não é à toa Que era exclusivo de Switch Não teve um bom resultado No Switch E eles saíram lançando Para as outras plataformas Para tentar Gerar um pouquinho mais De lucro com ele Então considera A Konami já não está fazendo Mais jogo direito Já não fez mais Bomberman Ao longo dos anos E na hora que faz No estado que ela está Hoje em dia Com essa ideologia Que ela está hoje em dia Na hora que ela faz O jogo não vai tão bem Eu acho que ela vai esquecer E matar Bomberman também Infelizmente Só se ela fazer Uns lançamentinhos Para mobile Porque é um jogo Que se encaixa muito bem Com o universo mobile Mas Bomberman Para console e tal Algum novo aí Baneiro Que vai inovar Ou algo assim Eu acho que você pode esquecer E outra franquia Que para mim A Konami está matando Aos poucos Vamos esperar que não O aos poucos Que eu digo É bem aos poucos mesmo Ainda dá para ela arrancar Um dinheirinho disso Principalmente no Brasil É a franquia Pro Evolution Soccer O PES Isso mesmo Mas se não Eu jogo PES Para mim é melhor que FIFA Tony Aida Enfim Independente disso Independente se você é fã Prefere PES do que FIFA É inegável Que FIFA vem Vendendo muito mais E sendo muito mais relevante Que PES Já faz uns bons anos PES sempre ficando para trás Principalmente em relação A inovações E disparadamente em relação As licenças Né cara PES hoje em dia Não tem nem mais Real Madrid Brother Acho que os únicos times licenciados Que tem São alguns times ingleses E olha lá Nem Manchester United Tem direito E um Barcelona Acabou O resto é tudo time genérico Porque eles não tem mais A licença do time mesmo Tipo eles tem É só Eles colocam o Real Madrid Lá Mas com o nome de Alguma coisa White WD White Não sei Alguma coisa assim Não pode usar o brasão do time Nem o uniforme Nem bandeira Nem nada Só o nome dos jogadores Isso fica bem atrás Do FIFA Que tem a licença De basicamente Geral Tá ligado As únicas licenças Interessantes Que PES Vem conseguindo É aqui pro Brasil Porque eles conseguem Times como Corinthians e Flamengo Mas por outro lado A FIFA consegue De São Paulo Santos e outros times E o PES Fica sem Isso acaba pesando Muito cara Porque o FIFA Desde a geração passada Já vem vendendo mais Sendo mais conhecido Do que o PES E agora Ainda tornando o PES Um jogo que não tem As licenças Sequer dos times Da galera Principalmente Dos mais populares Do mundo Isso deixa o jogo Bem pra trás Mesmo E se ainda Fomos botar Nessa balancinha Aí meu querido Que a Konami Não quer ficar Gastando com Jogo Triple A Não quer ficar Gastando dinheiro Com um jogo Grande Bonito Que custa dinheiro Ainda mais Imagina a grana Que custa Uma licença Dessas Aí E várias licenças Ainda por cima Eu acho Eu acho Que eles Você concorda Com essa lista Qual dessas franquias Aqui é a que você Mais gostava Comente Tá certo Já aproveita E se inscreve No canal Pois são vídeos Todos os dias Você não vai se arrepender Ative esse sininho Para não perder as notificações E deixa o like Para ajudar Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui Os don't game